E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como você solucionar um problema muito simples aqui no WhatsApp, ok? Seu WhatsApp não baixa nenhuma foto, nem vídeo, nem áudio, tá pessoal? Então para você estar resolvendo esse problema muito simples, tá? Você vai entrar aqui no seu WhatsApp, tá pessoal? Eu vou estar passando dois passos aqui para vocês, entra no WhatsApp e você vai vir aqui nos três pontinhos E nos três pontinhos vai vir em configurações, aqui em configurações você vai vir em armazenamentos e dados, ok? Você vai clicar aqui, clicando pessoal em armazenamento e dados, você vai vir aqui em download automático de mídia E você vai ter que deixar aqui marcado todos, olha aqui como vocês podem ver, ó Você vai deixar marcado aqui todos Se o seu estiver faltando algum aqui pessoal, você vai lá e marca, tá? Logo após você marcar e não solucionar pessoal o seu problema, você vai vir aqui no seu WhatsApp E você vai vir aqui ó, nas informações do WhatsApp, ok? Tá? Aqui pessoal, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, e vai em permissões Aqui em permissões você vai verificar se tá todos permitidos aqui, ok? Inclusive a memória Se não tiver permitido, você vai permitir, tá? Aí você vai voltar aqui Voltando pessoal, o que você vai fazer? É só você vir aqui em forçar a parada Forçando a parada, você vai agora lá no seu WhatsApp novamente E ver se solucionou o problema Caso não tenha solucionado, o que você vai fazer? Você vai lá no seu Play Store, tá? Aqui no Play Store E aqui no Play Store você vai pesquisar aqui por WhatsApp Aqui pessoal, no Play Store Você vai verificar se tem alguma atualização disponível Se o seu já estiver atualizado E estiver acontecendo este erro É só você vir aqui E desinstalar o seu WhatsApp E reinstalar ele Pra que o problema seja corrigido, ok? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilha E não se esqueça de se inscrever aqui no canal